Fala galera do vídeo, como vocês estão? A gente está aqui na vila Nambi, João Jair, galera A gente está aqui perto da horta Olha isso galera, olha esses pontos de quiabo, alface, milho Estão renovando as outras plantações ali para fazer outros tipos de legumes galera Gente, deixa o like para compartilhar seu canal Então deixa o like, aperta o sininho, escreve no comentário Deixa bastante like, ativa no botão vermelho Se você é o primeiro a ver nosso vídeo novo Então falou, fui, tchau Tchau